Música Primeiro de tudo quero agradecer a todo mundo que se preocupou, que mandou mensagem no direct Perguntando da moto, perguntando de mim, o importante é perguntar, certo? Segunda coisa, eu comprei a moto pra ir pro evento, entendeu? Sei do risco que tava correndo, sei de tudo Se você tá mandando mensagem aí, compartilhando o vídeo, desejando mal Ou então tipo, nossa, olha, olha, espalhando a notícia Aquele jeito Zé Fifi que a gente conhece Espalhe também que eu tô bem, certo? Infelizmente tive um prejuízo Mas mano, quantos aí já não aconteceu algo assim ou parecido? Ou então muitos que nem conseguem voltar pra casa Graças a Deus tô em casa, certo? Vou ver as crianças já já E mano, a dor que eu tô sentindo, mano É tipo, cabulosa Cabulosa de verdade Eu tava indo embora Aí o Gogo e o Alex falaram Não, manda aquele último borrachão lá Aí mano, comecei a mandar um borrachão O Gogo engatou primeiro, a segunda, a terceira Na hora que bateu terceira, mano Já explodiu na hora E é aquela coisa, mano Sabe quando você quer ir embora Você fala, mano, vou embora, vou embora Aí a pessoa fala, não Dá o último Mano, quando você coloca um negócio na cabeça Vai, vai embora Porque esse negócio do último Sempre que dá o BO E antes que comece aí aos mimimi Falando, ai, do último Sempre que dá o BO E antes que comece aí aos mimimi Falando, ai, que isso, que aquilo Não tô culpando o Alex Não tô culpando o Guga Não tô culpando ninguém O único culpado sou eu, infelizmente E graças a Deus não pegou em mais ninguém Porque, mano, tem muita gente do lado Eu vou deixar um vídeo aí em câmera lenta A hora que o pneu explodiu Pra vocês terem noção Eu tô com um galo aqui, ó Não sei se dá pra ver aí E o ponto Foi do banco O banco eu nunca mais achei Eu acho que ele foi parar um 100km E, mano, graças a Deus Não pegou em mais ninguém Mais ninguém Meu, eu ia Ia acabar comigo isso aí Pode ser certeza Porque, mano, você machucar Um próximo, assim Que não tem nada a ver Que tá curtindo o evento O bagulho é triste O Guga, infelizmente, desmaiou lá na hora Foi socorrido Mas tomou 3 pontos lá E tá 0 E aí O que é que tá curtindo o evento O que é que eu faço aqui Olha lá Mas ficou ele Mas ficou ele Vai lá Tá lá É que eu faço aqui Já tá misturando Tchau, tchau.